Quer desafiar? Não tô entendendo Esse é o som da Blitz, que a novia vai descendo Descendo, 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 descendo Desce, 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 desce Descendo, 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 descendo Que isso, filha? Descendo, descendo Xiii, rapaz! O beco ficou estreito Vou descendo, descendo Vou descendo, descendo, descendo E o sorriso e o papai Tá gostosinho demais Chegou a Blitz, mulher Vem que aqui tem, filha E ela veio quente Hoje eu tô fervendo E ela veio quente Hoje eu tô fervendo Quer desafiar? Não tô entendendo Esse é o som da Blitz, que a novinha vai descendo Itabuna é baile de favela Itabetinha é baile de favela Quer desafiar? Não tô entendendo É Danilo na Blitz, que a novinha vai descendo Vai, vai! Descendo, descendo Descendo, descendo Descendo, descendo Desce, 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 desce Vou descendo, descendo Vou descendo, descendo E tá sendo Desce, rapaz Ou tá sendo, descendo Ou tá sendo, descendo Vou descendo, 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 descendo Desce, filha! Paulo Produções, CB Records, C10 Produções Vem comigo, a senhora! E ela veio quente, hoje eu tô fervendo E ela veio quente, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Tá o som da Blitz, as novidas vão descendo Desce, ô, descendo, 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 descendo Desce, 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 desce Ô, descendo, 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 descendo Desce, filha! Ô, desce, mulher! E aí, rapaz! E desce, desce, desce Ô, descendo, 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 descendo E o solo de manhã Tá gostosinho E Clácio gosta, hein? Rrrr, você aqui, rrrr, rrrr Sucesso, ó! É Blitz, papai!